Bem-vindos ao Doxa e Episteme. Hoje temos mais um episódio do Bloco, Filosofando em Casa, com o tema Liberdade e Responsabilidade. Jean-Paul Sartre. Sartre e Jim, não apenas somos responsáveis pelo que fazemos, mas também somos responsáveis por nosso mundo. Cada um de nós está vivendo um certo projeto com a nossa vida, então, seja lá o que aconteça conosco, deve ser aceito como parte dela. Sartre chega ao ponto de dizer que não há acidentes na vida. Ele dá o exemplo de ser convocado para lutar na guerra. É errado pensar na guerra como algo externo, que vem de fora e de repente assume a nossa vida. De fato, a guerra deve se tornar a minha guerra. Eu poderia sair dela a qualquer momento, me matando ou desertando. Mas, por um motivo ou por outro, covardia, inércia ou não querer deixar minha família ou meu país, eu permaneço na guerra e por deixar de sair dela, eu a escolhi. Uma guerra depende de seus soldados para sua existência. Logo, eu decidi que ela existe. Não há motivo para vê-la como um bloco de tempo removido de minha vida, levando-me para longe do que eu realmente quero fazer. Seguir uma carreira, ter uma família e assim por diante. Por estar na guerra, eu devo assumir a responsabilidade completa por ela e pelo meu tempo nela. Eu escolho a mim mesmo todos os dias. Como coloca Sartre, o estado de ser da humanidade é uma constante escolha de si mesmo. As pessoas podem desejar ter vivido um outro tempo para evitar estar na guerra. Mas o fato é que elas fazem parte da época que levou à guerra. E estar em qualquer outro momento contrariaria esse fato. Assim, eu sou esta guerra. Minha vida é uma expressão da época em que vivo. De modo que desejar uma outra vida é uma fantasia ilógica e sem sentido. Sartre comenta que estamos abandonados no universo. A angústia vem da percepção de que não somos o fundamento do nosso próprio ser. Ou seja, não inventamos a nós mesmos, nem escolhemos nosso nascimento. E não podemos ser o fundamento do ser de outras pessoas. Tudo o que podemos fazer é escolher o significado de nosso ser. Vendo tudo no mundo como uma oportunidade. Seja aproveitada, não aproveitada ou faltante em primeiro lugar. Aqueles que percebem que escolhem o significado de seu ser, mesmo que seja um pensamento assustador, são absolutamente livres. Podem viver sem culpas, arrependimentos ou remorsos. E ter absoluta responsabilidade por suas ações. O objetivo humano é perceber e apreciar nosso ser e nossa liberdade. Outros objetivos que criamos como substitutos daqueles que indicam um espírito de seriedade. Que sugere erroneamente que estou fazendo o que é crucial. Como Sartre observou, o sucesso não é importante para a liberdade. Para sermos livres, não precisamos alcançar o que queremos. Temos simplesmente que ser livres para fazer uma escolha. Viver como se as nossas ações fossem cruciais, ou passar a nossa vida tentando viver de acordo com algum sistema de valores morais universais, é uma espécie de má fé. Apenas ao realmente escolhermos por nós mesmos o que queremos ser, a cada minuto, criamos nossa vida como se ela fosse uma obra de arte, decorrente dessa liberdade total. E somente assim, perceberemos nosso potencial como seres humanos. A declaração de Sartre, que o homem é o que não é, e não o que é, significa que não podemos escapar a nossa facticidade. Os fatos da nossa existência, como nosso gênero, nacionalidade, classe ou raça. Todos esses fatos oferecem um coeficiente de adversidade, que torna qualquer tipo de realização na vida uma batalha árdua. E no entanto, não somos simplesmente a soma de nossas facticidades. O problema é que evitamos fazer coisas totalmente novas. Coisas que não sejam características. Porque valorizamos a coerência em nós mesmos. Coerência ou caráter. É tanto uma forma de segurança, quanto a lente através da qual podemos visualizar e compreender nosso mundo. Mas é, em grande medida, uma ilusão. Sartre diz que, apesar de todos os fatores limitantes de nossa existência, somos mais livres do que imaginamos. O famoso conceito de Sartre, de má fé, repousa sobre uma distinção entre dois tipos de mentira. A mentira regular, que significa que o mentiroso, na verdade, está em plena posse da verdade que está escondendo. Cuja mentira se refere a algo no mundo dos objetos. Expressando a visão de que o eu e outros estamos separados. Por outro lado, a mentira para si mesmo. É uma mentira de consciência. Que não envolve uma separação entre o enganador e o enganado. Essa segunda mentira é menos absoluta, mas ainda mais grave. Já que se trata de um voo para longe de nossa liberdade. Com Sartre explica. Então, a má fé tem uma aparência à estrutura da mentira. Só, o que muda tudo, é o fato de que na má fé, é de mim mesmo que estou escondendo a verdade. A má fé exige que uma pessoa aceite as coisas de cara. E repousa sobre a resistência da ideia de desvendá-las completamente para encontrar a verdade. Se não for uma mentira desvelada, é convencer a si mesmo a não olhar por demais. Caso se encontre algo de que não se goste. Sartre dedica várias páginas a refutar Freud. Freud acreditava que as escolhas e as ações das pessoas são constantemente sequestradas pela mente inconsciente. Mas, quando Sartre se sentou para ler casos de Freud. Descobriu que as pessoas no divã do médico vienense, exemplos de estados patológicos de má fé. Outro psicólogo vienense, Stel concordou com Sartre. E escreveu. Toda vez que fui capaz de avançar o suficiente em minhas investigações. Estabeleci que o cerne da psicose era consciente. De fato. Sartre recebeu de bom grado a revolução na terapia cognitiva dos últimos 40 anos. Que descarta a ideia de que somos sabotados por compulsões subterrâneas. E salienta que, na verdade, podemos condicionar nosso pensamento. No entanto, a liberdade é um fardo. E por isso, tantas pessoas escapam para a má fé. Sartre observou que a má fé pode ser um modo de vida normal. Com apenas breves e ocasionais despertares de boa fé. Aqueles de má fé conseguem enxergar claramente o que estão fazendo. Mas optam por se enganar quanto a sua importância. Ele dá o exemplo de uma mulher que concordou ir a um primeiro encontro com um homem. Embora ela não tente impedir os atos de flerte e as declarações de amor ou afeto por ela. Ao mesmo tempo, ela não toma nenhum tipo de decisão sobre o relacionamento. Então, o que ela faz? Para continuar a desfrutar o encontro da noite, ela reduz as declarações do homem apenas em seu sentido literal. Quando ele diz a ela, eu acho você atraente. Ela cuida para não aceitar nenhum outro significado. Como, quero dormir com você. Ou, quero um relacionamento sério. Quando ele pega a mão dela, ela não quer destruir a noite puxando-a. Portanto, finge para si mesma que não notou sua mão na dele. Ver o próprio corpo como um mero objeto tem o efeito de preservar sua liberdade. Ela não fechou nenhum compromisso. Ou, pelo menos, essa é a forma como ela escolhe ver a situação. No entanto, a separar seu corpo ou os fatos da situação de seu ser transcendental, seu verdadeiro eu se quiser, ela está criando uma mentira para servir a uma finalidade específica. A manutenção de um sentido de liberdade ou não compromisso. Todo mundo funciona entre a má fé e a boa fé o tempo todo. Mas Sartre diz que é possível alcançar a autenticidade. Que significa simplesmente uma pessoa ser o que é. Por meio da reassunção do ser. Para essa pessoa, a franqueza deixa de ser seu ideal e se torna, em vez disso, o seu ser. Todavia, isso não acontece naturalmente. Uma pessoa se torna sincera ou o que ela é, apenas como ato consciente. Por hoje é só. Caso você tenha gostado do vídeo, dê um like, assine e compartilhe com os amigos. Todo comentário é bem-vindo. Forte abraço e vitória sempre! Forte abraço e vitória sempre! Forte abraço e vitória sempre! Forte abraço e vitória sempre!